Pra você, tamankers, que estavam com saudades dos golpes, do golpe do opá, daquelas pessoas que são ou coreanos de verdade lá da Coreia do Sul, ou pessoas se passando por coreanos, hoje eu separei mais um caso de uma pessoa que assistiu aqui o vídeo e acompanhou o canal e decidiu mandar aqui a história dela. Então a gente vai ouvir essa história, aprender e não julgar a nossa amiga, a nossa coleguinha que vai dividir a experiência dela. Então a gente vai colocar um filtro na voz e simbora pra ouvir o lamento da nossa colega e vamos ver que história, que sufoco foi essa que ela passou com o opá dela. Simbora! Tudo começou há mais ou menos um mês atrás, quando um usuário, por nome de Miquem, me mandou um... me seguiu no Insta, eu vi o perfil bem ativo, parecia que estava começando o Insta agora, segui de volta, por ser um Insta ativo. Aí ele me mandou um hello, vi que falava inglês, perguntei se ele realmente era coreano, né, porque o perfil era de um coreano. Ele, sim, sou coreano, enfim. É engraçado que a vítima, né, é muito comum, ninguém acorda e fala assim, ai, vou cair em um golpe, né, a mesma coisa que aconteceu com ela, né, nunca imaginou que a pessoa, porque ela estava falando do outro lado, era um golpista. Aí, associou outro dia, ele mandou já mensagem novamente, good morning, sempre falando em inglês, e eu também respondendo em inglês, então eu trago para a conversa ser mais rápida. Enfim, conversa vem, parecendo sempre ser real, né, disse que morava em Londres, mas era da Coreia, já foi casado, mas a esposa o traiu, ele estava lá vivendo agora em Londres, porque lá ganha mais dinheiro, ele era um homem de negócios e trabalhava em uma empresa. Enfim, segundo dia de conversa, ele já queria me dar, me patrocinar com 50 mil, o dinheiro lá de... A moeda de Londres é libras, que é caríssima, vale mais que euro. Convertei isso, nossa, muito dinheiro. Aí, ok, falei, não, que estranho, você quer me dar dinheiro, você nem me conhece. Não, mas eu vejo que você é uma pessoa verdadeira, sou pelas conversas, você é uma pessoa bem sincera, e eu quero te patrocinar. Aí, perguntou a minha idade, ele disse que tinha 31 anos, ele disse que eu ia... Enfim, tem então sempre um início não de relacionamento, nada a ver, foi amizade que ele já decretou desde o primeiro momento, né. É, ok, conversa, conversa, não tinha foto do perfil dele. Nesse WhatsApp, eu pedi um áudio que ele falasse, né. Me mande um áudio falando alguma coisa e tal. E ele mandou um áudio em inglês, falando. Tudo que eu perguntava, ele respondia claramente, diretamente. Pediu o áudio, não teve nenhuma intervenção, mandou. Deu o Insta também, depois, sempre que postava foto, me mostrava as fotos que postava. Bem ativo, postava stories, caixinha de perguntas. Vi que estava fazendo muito, estava tendo vários seguidores, estava chegando na fase de 100 seguidores. Esse perfil, não sei se ele está mais ainda... Não sei se ele ainda está ativo, esse perfil. É... O que mais? Aí eu vi que ele só tinha mulher, né. Não brasileira. Eu era a única brasileira do Brasil. Pelo perfil que eu vi que ele estava seguindo. Estava aplicando o golpe em todo mundo, no mundo inteiro já. As perguntas da caixa de perguntas que ele postava nos stories, era sempre a mesma pergunta. As pessoas perguntando se ele era real e tal, não sei o que. Ele pode me ligar, eu sou real. Ou se você quiser saber, liga para mim. Ele falava sempre assim, nas respostas, né. Marcou chamada de vídeo, eu não atendi. Eu não cheguei a atender chamada de vídeo. Eu não enviava fotos, eu não enviei vídeos. Porque assim, eu estava ali, eu não caí em um golpe. Mas eu percebi coisas estranhas, né. Então eu falei com uma amiga minha. E foi aonde eu... Ela foi investigar, investigando. E nessa investigação, foi aonde ele estava me dizendo que queria mandar... Aí que já sinto que vai entrar umas tamanquinhas. Vai querer mandar tamancado. Porque golpista que se preza, sempre manda o mesmo vídeo Que tem lá as famosas tamancas, gente. Por isso que eu falo que quem assiste aqui no canal São as tamancas, são as pessoas do universo. Ou os tamancas também, né. Porque tem um homem também que é tamanqueiro, né. Inclusive, se você não tem vergonha de ser tamanqueiro Então entra no grupo do nosso grupo do Telegram Que tem vários babados acontecendo, fofocas Contando coisas aqui do canal E eu estou sempre postando lá Então quando você... Como as pessoas não recebem as notificações aqui do canal Se você quiser entrar no Telegram Você vai estar recebendo as notificações Para ter certeza Que hoje em dia não basta ter só o sim e ativar Então entra lá no Telegram Que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo Todos os babados do canal, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo E eu parava de conversar, depois voltava Você me dizia que estava trabalhando, né Aí disse que me dá presente Pedindo o meu endereço Eu falei, não posso dar o meu endereço Para uma pessoa que eu não conheço Você também não pode me dar presente Para uma pessoa que você não conhece Não, mas tá, você é minha melhor amiga Eu quero te ajudar e não sei o que, não sei o que É, antes dos presentes Falou que era para mim ir também para Londres Para poder trabalhar lá na empresa dele e tal Aí tal, ele mandou os vídeos Eu falei, então me mande Você disse que já comprou para mim Aí ele me mandou os videozinhos e as fotos Aí eu mandei para minha amiga, né Aí minha amiga É engraçado que sempre tem uma amiga Que compactua com essa investigação do CSI Parabéns para essas amigas Esses amigos que estão ajudando A caçar golpistas E eu fui ver a comparação dos vídeos E eram os mesmos vídeos Então foi aí que eu soube Que era realmente um golpe De imediato cortei Nossa, o que me deixou mais espantado É que ela só reparou os golpes Assim, só teve a certeza quando ela viu nos vídeos Incrível, né Porque quem já é vivido, né Assim, já sabe que isso aí é um golpe Porque ninguém chega oferecendo emprego Presente, considerando melhor amiga Uma pessoa que você nem conhece Como ela mesma falou no início, né É, cortei Não tive mais contato com a pessoa Bloqueei no WhatsApp Ele mandou, depois mandou mensagem de outro número Aí bloqueei no Instagram Pronto, não tenho mais acesso Ele não tem mais acesso a mim E finalizei essa conversa, né Não foi assim um golpe Mas assim, né Tudo indicava que tudo ia finalizar Pra ser um golpe, né Mas graças a Deus Pra mim, no caso, né Não deu certo que ele Finalizasse isso comigo Graças a Deus não Graças a mim E as pessoas aqui Que estão deixando o seu like Seus comentários E compartilhando Pra alcançar outras pessoas Pra gente não cair Porque as pessoas pelo golpista A gente tá ficando nervosos Né, vozes Porque eles estão falando Meu Deus, tem um rapaz lá falando Que tem golpistas Se passando por asiático A gente, cadeia neles Cadeia neles E depois que eu soube que realmente era um golpe Fiquei muito assim Nossa, isso tem que ser mostrado mais, né Isso tem que ser alertado pra mais meninas e tudo mais Eu tenho 23 anos de idade E eu já tenho uma bagagem de experiências Né, eu já comecei a conversar bem atenta Bem investigativo Já fui logo investigando tudo Então, mas tem meninas que não vão fazer isso Tem meninas que caem no golpe, né Como eu falei Tudo que eu perguntava Ele respondia, Clara Que me fizesse pensar que seria um golpe Eu que Porque eu já sou desconfiada com tudo, né Eu já sempre fui desconfiada com as coisas Então, eu que Fiquei assim Com o pé atrás Mas em nenhum momento Essa pessoa Se mostrou Com algum Assim Característico de golpe Ou de enganação Não, em nenhum momento Sempre verdadeiro Postando stories Sempre ativo ali Mostrando realmente que era uma pessoa real Sabe? Postando stories dele Com certeza usando Porque a gente já sabe Que esse é o perfil Tipo o perfil de pessoas Que não são Que é pessoas ali De outros países Outras nacionalidades Eu tenho até medo de falar E jogar alguma nacionalidade Aí africana E passar por uma pessoa Preconceituosa Mas Infelizmente A quantidade De perfis É É Não só africana Mas indiana também, né De indianos E nigerianos Fazendo esse golpe Infelizmente Acaba aí Compactuando Reforçando Para esse estereótipo Dizendo que É Associando a Nigéria E a Índia Como Países aí De golpistas Infelizmente Gostaria de não cair Neste erro De não soar Tão preconceituoso Mas Infelizmente É o que acontece Enfim Eu sei que Muito estranho Isso é muito estranho Porque realmente Se mostrou muito real E isso é muito É muito Dá muito medo, né Dá muito medo E isso me causou Um medo muito grande Porque Realmente Se mostrou muito real E eu dei graças a Deus Que a nossa conversa Não se criou Tanta intimidade Acabou aí, minha amiga Acabou A amiga acabou aí Falando Gente Eu até tentei entrevistar Marcar uma entrevista Para ela falar mais coisas Porque eu tinha várias dúvidas Para ela Mas quem entrou em contato Comigo, né O Fabrício pode colocar Até aí Um print da conversa Por e-mail Foi esta amiga dela FB que encontrou O meu canal Que passou para ela E compartilhou para todo mundo E você já pode fazer Que nem essa amiga E compartilhar Para quem vai ajudar Outras pessoas, né Então Fica aí O link, né Do Gop Com o meu canal Para a gente fazer publicidade Mexando Eu queria muito assim Parar de gravar esse vídeo Só que Praticamente Toda semana Eu recebo depoimento Recebo conversas São sempre as mesmas histórias Então eu vejo Que por mais que As histórias Os golpes As conversas Os vídeos Sejam os mesmos Eu ainda sinto A necessidade De bater nessa tecla De trazer essas histórias De confirmar De deixar as pessoas Cansadas De saber desse golpe Porque Infelizmente Muita gente Cai, gente Vocês acompanham aqui O golpe do Alpá Tem uma playlist enorme Só desses golpes E é incrível Como as pessoas Ainda mais nesse momento Que a gente está vivendo Um momento de carência emocional De isolamento Aí que as pessoas Estão se abrindo a mais Para cair em golpes, né Então a gente encara Essas pessoas como Vítimas, né A gente não pode culpar A pessoa A gente tem que entender Abraçar E estudar esses casos Para que outras pessoas Não sejam vítimas Então eu queria agradecer A todo mundo Que está ajudando aí Compartilhar o vídeo A crescer A interagir Fazer que o canal Chegue a outros públicos Porque está difícil E também as pessoas Que são membros E membras aqui do canal Que ajudam aí Com dinheiro Por apenas R$8 por mês Você consegue fazer Uma grande diferença Porque a monetização Aqui do canal Não é muito grande Você sabe Quem é criador de conteúdo Independente aqui Sofre, rala Para crescer no canal Se você não pode Contribuir com dinheiro A gente entende Com certeza Mas você pode fazer Outras coisas aí Que é de graça Compartilhar, comentar Divulgar E chamar outras pessoas Tá bom? Então eu queria agradecer A todo mundo Um beijo para você E até o próximo Próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau